Queridão, queridona, apresentação de mais um apartamento, dessa vez eu estou aqui na Oceânica, próximo aqui à Avenida Paris, aqui em frente, exatamente aqui ó, em frente ao Madeleine. Dá pra ver daqui? Não, não dá, tá atrás ali da caixinha d'água. Mas enfim, vamos lá, o apartamento, esse apartamento é espetacular, sou muito fã dessa planta, desse apartamento, desse empreendimento em geral. Entregou, tem três meses mais ou menos, dois meses aí, e zero bala. Particularmente eu estou em um dos melhores apartamentos do prédio, estou na coluna 2, 3 quartos, sol da manhã, 3 quartos, centro, uma suíte, varanda em todos os quartos, aqui a gente não tem acesso, aquele único quarto que não dá acesso, mas na suíte tem varanda, bom, já vou te mostrar lá. Então eu estou aqui na varanda, varandão, tá vendo? Varandão com a bancada gourmet ali, né? Uma tendência, estou aqui ó, tá vendo? O apartamento está meio sujinho, porque nunca foi usado, e aí fica aberto, pegando coelho, enfim. Então, olha que varandão espetacular, você pode fechar aqui ó, tirar fora aquela porta, aquela porta que tem uma particularidade, já vou te mostrar. E a vista definitiva aqui ó, olha que vista bacana. Porque é um andar alto, né? Um pouquinho ali vai perder onde está essa obra aí, né? Mas aqui não peste, está definido, já está definido. Depois eu vou te mostrar o lazer também, o lazer espetacular, tá bom? Completíssimo, um andar inteiro de lazer. Olha só essa porta, que interessante. Ela recolhe toda por um lado, como se fosse uma cortina de vidro. Eu vou te mostrar aqui ó, você quer fechar, dividir a sala da varanda, pronto, dividiu, tudo fechado. Agora você quer abrir e não quer perder muito espaço, ela vai toda, recolhe toda por um canto só. E leve, tranquilo, tranquilo para abrir e fechar. Bom, olha só, sala boa, bem maior, porque é de muitos apartamentos aí de frente para o marco. Tem um acabamento premium também, porcelanato, 60 por 60. Olha a cozinha aqui, boa. Cozinha clarinha, não precisa ligar a luz para nada, bem ventilada. Aqui pega o vento nordeste, olha o que predomina aqui ó. Olha, olha que tanto de lavar a roupa com granito e inox. Algumas construtoras colocam aí umas piazinhas de plástico, vagabundo. Desculpa a expressão aí, mas é a verdade. Vista aqui ó, bonito também para a praia da cerca ali, para a setiva. Então vamos conhecer ó. Olha a porta da cozinha, de correr para não perder espaço. Acabamento fino, fino mesmo. Muito legal. Vamos para os quartos. Aqui voltamos para a sala, a varanda ali. Esse é o primeiro quarto. Quarto 9 metros quadrados. Ele não tem a varanda, mas ele é de frente aqui ó. Você acorda, levanta com essa vista top aí do marco. Que vista espetacular. Maravilha, né? Top demais. Acabamento de gesso excelente. Aqui temos um segundo quarto. Esse segundo quarto, ele pega também o sol da manhã ali e tem uma sacada individual para ele. Vamos lá, para a gente conhecer a sacada. Sacada boa. Se quiser, pode tirar fora essa porta, fechar ali. Dá até para fazer um closet aqui, tá? Se quiser. Se quiser e perder logicamente a varanda, né? Olha só. Pegar ó, vento e gostoso. O vento virou. Estava chuva ontem. E aí virou para o Nordeste. E aqui é a área técnica. Está ali ó, os pontos para o ar-condicionado. Está vendo? Top, né? Até a área técnica fizeram acabamento premium. Brincadeira. Os outros construtores aí tinham que assistir esse vídeo aí, hein? Para dar uma melhorada no acabamento. Construtora. Aqui eu vou fazer a propaganda para a construtora Tomásio e Erlen. Muito bom. Essa unidade não é da construtora mais. É de particular, tá? Foi 100% vendido pela construtora. Aqui ó, acabamento do banho social. Ah, tá. Detalhe. Tem aquecedor solar, tá? Então não é chuveiro elétrico. Usa o misturador, né? Então tem aquecedor solar. É uma maneira também de economizar energia. Tá bom? Nicheiro ali, acabamento banheiro excelente. Os quartos de distribuição, ó, muito... E a qualidade muito boa. Excelente. Muito legal. Tudo nos limpos detalhes, bem pensado aí. Pensado em uma qualidade final para você, cliente, ter um bom apartamento com resultado final excelente. Aqui é o quarto que compõe a suíte, né? Tamanho bom. Também curva de sobrepô, pia de sobrepô. Também chuveiro com misturador com aquecedor solar. Não sei se você percebeu, mas nesse apartamento quase dia você não sente de uma lâmpada sequer. Ele é todo pensado numa iluminação natural. Olha o acabamento aqui, ó. O acabamento dessa varanda. Que legal. Imita o tijolinho, né? É uma cerâmica isso aqui. Aqui mais uma varanda individual na suíte. Então temos três varandas aí. Uma pista também top, né? E aí, gostou? Dá o seu like aí, compartilha o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aperte a notificação para receber esse vídeo. Mas não acabou não. Vou te mostrar a área de lazer lá, tá bom? Vou fazer a área de lazer para te mostrar. A gente está aqui a uma quadra do mar. Só desceu ali na esquerda. Caminhou aqui. 20 passos aqui, mais ou menos. Estou exagerando. Travessou aqui, já está na praia. Em frente ao mar, minha praia aqui é muito gostosa. Tá bom? Então vamos lá para o lazer. Queridão, chegando aqui no lazer agora. Saí do elevador. A gente dá de cara aqui com essa piscina aqui, mais ou menos. Essa vista panorâmica da piscina. Vista com quase que uma borda infinita. Você já entra aqui, ó. É uma vista permanente aqui para o mar. Coisa linda, olha só. Piscina top. Mostra mais um pouco aqui da vista. Aí são duas alturas da piscina aqui. É mais infantil. Aí ela vai afundando lá mais para a minha frente aqui, para a minha esquerda. Ela vai afundando. E ali temos a sauna molhada. Sauna molhada, você entra dentro da sauna e já sai dentro da piscina. Ou da sauna e sai na piscina desse verso. Tá bom? Já vou te mostrar o restante daqui a pouquinho. Mas essa piscina é um grande diferencial aqui do prédio, né? Do condomínio. Olha só. Que top, né? Não precisa nem pagar aula de natação para o filhote. Aqui, ó. A vista espetacular, ó. A vista muito bonita. Quase que um 360 graus para o mar e para as montanhas. Vista legal com a família lá. Firm e forte. Ó, que vista bonita do lado de cá também. Vista para a Praia do Morro quase que toda, né? Vista para o mar. Maravilhosa. A vista... Hoje o mar está bonito, né? A vista para as montanhas aqui, ó. Vale a pena conhecer para você que não conhece. A Rota da Ferradura, que é Buenos Aires, sai com esperança. Virou uma rota gastronômica muito bonita, muito gostosa. Com uns diferenciais, assim, de variedades de comidas, de restaurantes, essas coisas. Sabe? Só. Então, aqui temos uma primeira churrasqueira, né? Um quiosco, uma primeira churrasqueira. Um freezer. Uma pia para atender essa churrasqueira. Banheiro masculino e feminino. Com dois lavabos ali. Aqui, mais uma área, né? Para atender ali, tem forno de pizza. Mais uma churrasqueira. Mais uma geladeira tamanho médio aqui. Com fogão para poder atender também esse espaço aqui, ó. Tem uma vista bonita aqui também, ó. Condomínio fechado. Está saindo ali, reserva da praia. Se você quiser conhecer, tem no nosso canal aqui no YouTube. Você pode acessar aí. Você vai conhecer lá. Um outro salão de festas agora. Aqui para você fazer uma festa, uma reunião, um aniversário com os amigos aí. Uma festa, final de ano. Algo mais refinado, né? Diferente um pouco lá do churrasco com os amigos finais de semana. É um espaço bom. Cabe aqui quatro, umas cem pessoas tranquilamente. Mesmo sistema de porta de correr. E aqui temos uma varanda, né? Para atender aí quem quer pegar um ar, uma fresca e apreciar essa vista maravilhosa aqui. Então, finalizo para você a apresentação desse apartamento aqui. E te desejo paz, bem e prosperidade. E curta esse vídeo. Compartilhe com os amigos. Aperte as notificações para receber aí os nossos conteúdos semanais. Tá bom? Um forte abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.